Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L A Santinha perdeu o juízo, tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de boca em boca Com a garrafa de um pisca Santinha, com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha, let's go baby E aí gente, tudo bom? Hoje eu tô animada, porque hoje tem um negócio aqui em Salvador Que tá rolando desde o início do ano, chamado Baile da Santinha Ou seja, é o meu baile E hoje de noite tem Baile da Santinha E eu fico muito orgulhosa de conhecer todas as bailarinas do Baile da Santinha De perto, pessoalmente E uma delas, chamada Juliana Paiva Será que você se vê, Juliana Paiva? Será que você se vê, Juliana Paiva? Ela me convocou Ela me convocou a fazer um tutorial Baseado no Baile da Santinha, no figurino de hoje Que é um figurino, segundo ela, meio preto e branco, uma coisa meio assim E aí ela fez isso, eu criei um tutorial Nem me homenage E ela tem um olho, gente, assim Deus do amor, assim, ó Deus do amor Então eu criei um olho bem expressivo Um olho bem exagerado, porque é pra palco E eu espero muito, Jul, que você goste E que isso te inspire Hoje de noite a ficar cada vez mais linda Nos palcos da vida E da dança também Por isso, inclusive, que o nome do tutorial é Tutorial Santinha Porque é pra Baile da Santinha Então, vem Vamos começar que hoje O desafio É grande Vamos começar com o seguinte Gente O que acontece? Hoje tá uma super bagunça aqui Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês Todas as sombras que eu vou usar Mas De antemão Eu digo pra vocês separarem Um marronzinho Que fique claro pra vocês Que não fique um marrom muito É, é, pã E uma sombra preta Tá? Acho que é isso O resto eu mostro, tá? Só pra não ficar pegando a sombra preta E ir voltando, e voltando, e voltando Por que que eu falei pra vocês Que eu quero uma sombra marrom clara? Porque eu quero que a gente construa O esfumado do côncavo, tá vendo? E eu quero que ele suma Que a gente Como é uma maquiagem pra palco A gente quer que o olho se destaque muito E que as pessoas vejam o olho Só que não é porque a gente Faz uma super moldura no olho Pra ele ficar destacado em cima de um palco Que a gente tem que ignorar o côncavo O côncavo pode parecer que não vai fazer diferença nenhuma Mas ele faz No final das contas Quando você vê lá de longe Olha Olha como se estivesse num palco Longe Vocês estão vendo lá de longe Olha o côncavo aqui Fazendo o papel dele, tá? A gente tem a moldura do olho Mas o côncavo tá lá no lugar dele Trazendo a profundidade que a gente precisa Pra quem tá olhando a gente de longe Ok? Ok Então Um marronzinho Mais claro E ó Primeiro eu vou começando Talvez vocês nem vejam ele ainda Mas ele já tá aqui A gente começa Depositando ele nesse canto externo Que eu queria que fosse uma maquiagem rápida também Já que é pra subir no palco Já que ela É uma coisa que tem que ser feita em pouco tempo Ó E aí como a gente fez Com o marrom muito clarinho A gente Depois que a gente viu que a sombra já tá toda no olho Esse pincel é importante Esse pincel é bem fofo A gente só vem espalhando ele E aí de primeira a gente fala Ai não colocou nada Mas olha Você já tá vendo um côncavo ali Surzindo, tá bom? Então é isso Coloquei a primeira camada de marrom Vou pegar de novo Mais marrom Deposito Depositei tudo Começo O esfumado Circulando, circulando, circulando E a gente já começa a ver um côncavo aqui Mais Ó Mais expressivo Tá vendo? E aí vocês vão fazendo isso Até vocês chegarem Num nível de côncavo Eu não tô fazendo côncavo assim, tá? Tô fazendo ele mais pra extremidade mesmo Então Vocês vão colocando aí A quantidade de marrom Pra que fique O côncavo aparecendo Mas que não fique uma maquiagem Que você veja logo o primeiro marrom Pronto Cheguei no nível de marrom Que eu gostaria de chegar O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um pincel de esfumar Um pouco menor E vou pegar a sombra preta Peguei a sombra preta A gente faz a mesma coisa Carimbola aqui no canto externo A gente começa A fazer o mesmo movimento Mas dessa vez Sem subir tanto Vou deixar ela concentrada Nesse cantinho aqui Concentrei o preto Vou voltar com aquele mesmo Pincel grandão Vou pegar o marrom de novo Pra gente passar por cima Desse preto que a gente fez E deixar ele sumindo Acho que uma das melhores dicas Que eu já aprendi Em curso de maquiagem Sobre esfumar Foi isso A melhor forma de você esfumar Uma cor escura É colocando uma clara Por cima dela E espalhando dessa forma Pronto A base do olho Tá basicamente pronta Eu vou fazer o que agora? Como eu sei que é correria Não, calma Vou pegar aqui a minha paletinha De sombras É Não é o que chama? Peroladas Vou pegar o branco Sim, vou pegar o branco O branco Aquele coisa que a gente nunca usa na vida Você pode pegar qualquer paletinha Qualquer sombra Perolada Que você tiver E vou fazer O meu canto aqui De luz Ó Tá? E deixa aí Quando a gente terminar A gente coloca o brilhinho Que vocês estão vendo Eu espero que sim Tem um brilhinho aqui Agora sim A gente vai fazer o seguinte Como Se eu preciso me maquiar Pra um show Eu tenho pouco tempo Eu não posso fazer Muitas firulas Então eu vou pegar O delineador líquido E não vou fazer o gatinho Eu só vou fazer O A moldura do olho mesmo Pra não precisar Se estressar Não precisar Se concentrar Tá? Só realmente A moldura do olho Nada demais Só a linhazinha Do delineado Sem o gatinho Enquanto ele tá secando Aí a gente vai fazer O seguinte Eu vou pegar aqui Um pigmento Chamado diamante branca Que já apareceu Aqui no canal Um milhão de vezes Porque ele é o pigmento Mais lindo De todo o planeta Terra Ele é da Audrey Casati E você acha lá Na Cravo Canela Make A nossa parceira Aqui do blog Do blog não Do canal Tá? Ele é muito Muito incrível Ele tem Um brilho Que é surreal Então eu vou pegar ele Gente Ele é muito lindo Olha Vou pegar ele Com o mesmo pincel Que eu apliquei Aqui no cantinho E vou Ó Colocar ele aqui Nesse canto Sem medo De ser feliz Ai gente Ele é muito incrível Acho ele incrível mesmo Lindo e maravilhoso Muitão Você que achar Que caiu o mundo Você pode vir Com sua própria esponjinha Ó De pó E dar uma Tá? Agora o que eu vou fazer? Lápis de olho Se possível Prova d'água Porque né Tem um negócio Ó Vou ó Linha d'água Por fora também Porque a gente quer Que esse olho Fique bem expressivo No palco Fiz o contorno do olho E vou esfumar Esse lápis Porque também ajuda Muito a segurar ele Aí no lugar Com uma sombra Eu vou selar Esse produto cremoso Porque o lápis Ele é tipo uma serinha Então eu vou selar ele Com a sombra Iluminadora preta Da Audrey Kazati Também tem lá na lojinha Um preto incrível De brilhos É Bem brilhante Assim ó Tá vendo? E aí eu vou Selar Essa maquiagem Com ele Que na verdade Eu quero mais É o brilho dele Do que qualquer outra coisa Coloca ele gente Com cuidado Porque ele é muito 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 pigmentado Tipo vocês não tem noção E aí com a própria sujeira Do pincel Eu venho aqui em cima Do delineado Começo ó Só com a sujeirinha A subir um pouquinho Desse delineador Eu vou esfumar o delineador Na verdade Com preto Que é o que vai garantir Pra gente Essa moldura Mais dramática Do olho Ó Como a minha A minha pele Tava bem selada O preto Que caiu Não sujou Mas toma cuidado Meu amor Porque se sujar Você vai querer se matar Porque esse preto aqui É o preto Gente eu vou admitir Uma coisa pra vocês Agora que eu fiz Os dois olhos E que eu tô olhando O que eu fiz É uma parte de baixo Bem mais grossa Porque é palco Pro olho saltar Na cara de todo mundo Eu tô assistindo agora Que esse cílio tá pequeno Então eu vou trocar de cílio E volto já Com os dois prontos já Ok? Mas o olho é basicamente isso Tá gente? O olho já acabou Eu só vou trocar esse cílio Botar um maior E volto Que diferença, hein? Obrigada Brasil Peguei o de sempre Que eu não aguento Que eu posso fazer o que eu quiser Que eu termine nele O de Anitta Tá bom? Olho pronto Já botei o cílio Troquei esse daqui Pelo maior Que é o que eu queria botar Que eu achei que dava mais impacto Pra segurar a onda Dessa linha inferior Mais grossa Pra palco E Eu já tô vendo a Juliana Fazer assim, ó Vai sim Pra terminar aqui A gente vai fazer o blush Eu escolhi o Gingerly da MAC Vou botar ele aqui Bem nozinhozinho Olha a cara de novo Cota lagada, né? Olha só Fiz o que? Fiz uma Cinelada Não temos problemas Pegamos um pincel limpo Bem fofão E vamos fazendo assim Que a gente se recupera Tá vendo, gente? Ninguém tá livre de uma chinelada Ninguém tá livre de uma chinelada Tá, meu amor? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o iluminador Bittarra Da Bittarra Não tem nome, é iluminador só Ele é um tom de champanhe Assim lindo e maravilhoso Vamos iluminar esse aqui Logo aqui abaixo Esse iluminador incrível Absoluto Também tem lá na lojinha Na Crave Canela Make, tá? You're the one I love You're the one I need Aqui Ó Pra levantar esse ossinho Bem iluminada E de batom Eu resolvi escolher um mais Assim Que eu não sei se eu vou gostar Acho que vou Ju, se eu fosse você Eu usava um mais com a da pele Mas eu quero causar Então Oh my god Eu usei Eu escolhi o Hermione De pausa pra feministas, tá? Vou fazer uma mistura Se se importam Vou fazer uma mistura Peraí Ó Peguei o Sissone aqui Vou tentar fazer uma mistura Gosto mais, hein? Queria que fosse mais claro Assim, ó Embaixo Sabe o que eu achei mais legal? Eu amei essa cor de batom Que eu criei aqui Muito louca Por favor Vamos patentear essa cor Cadê Bruna Tavares Pra ver essa cor E falar Ah, eu vou botar Vou criar esse batom E vou botar o nome Isadora É que agora eu achei Que eu fiquei com cara de Santinha Que era o que eu queria Esse é o tutorial Santinha pra vocês Eu espero muito, muito Que vocês gostem É... Aqui na tela Estão todas as minhas redes sociais Pra vocês me seguirem E me acharem onde vocês quiserem Se gostou Não esquece Pelo amor de Deus Não sai Não fecha esse vídeo Antes de dar like Por favor Aproveita e compartilha aí Nessas redes sociais Pra que hoje de noite Todo mundo esteja no baile da Santinha Cosa make Eu vou estalar também, viu? Soltei assim na tela Pá E é isso, tá bom? Um beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau